Versos soltos numa melodia não vão me conquistar Você sabe, preciso ter aquele friozinho na barriga Todos os sinais que o universo gentilmente me dá Eu escuto, são nas entrelinhas onde vale a pena me arriscar E eu não discuto, não, eu mergulho de cabeça Aconteça o que aconteça, com você vou pra qualquer lugar Se razão e emoção vão na mesma direção Quem sou eu pra não acreditar? Agora que eu encontrei, agora que encontrei Não largo mais, não mais Versos soltos numa melodia não vão me conquistar Você sabe, preciso ter aquele friozinho na barriga Todos os sinais que o universo gentilmente me dá Eu escuto, são nas entrelinhas onde vale a pena me arriscar E eu não discuto, não, eu mergulho de cabeça Aconteça o que aconteça, com você vou pra qualquer lugar Se razão e emoção vão na mesma direção Quem sou eu pra não acreditar, agora que eu encontrei Agora que encontrei, não largo mais Não, eu mergulho de cabeça Eu mergulho de cabeça, aconteça o que aconteça Com você vou pra qualquer lugar Se razão e emoção vão na mesma direção Quem sou eu pra não acreditar, agora que eu encontrei Agora que encontrei, não largo mais Eu perdi, não largo mais